E aí, seu aleijado velho Bendigo velho aleijado Eu acho que eu quebei o febo Ai meu Deus, que benção Foi isso moço, foi que aconteceu Uma mulher louca me deu um empurrão na minha muleta Eu caí, eu tô com o meu pé desmentido Tá prestando, vem cá que eu venho aqui Ai, me ajude Chega aqui, seu moleque Ai, me ajuda O senhor é muito pesado, mas dá pra... Obrigado, moça Homem, vá com Deus Ai, meu Deus, cuida bem do gatinho, moça Ele foi o único que me ajudou Isso é uma peça de Deus Atitudes como essa mudam o mundo